Os acidentes com motocicletas têm aumentado bastante no país. Essa situação preocupa muito e o programa Bahia Motor foi pegar algumas dicas para quem viaja de moto. Fiquem de olho nessa reportagem. Andar de moto é sempre uma aventura, adrenalina pura. Mas para a sua viagem não dá errado. Veja a dica que o Bahia Motor preparou para você. Qual as dicas que você deixa para quem está pegando a estrada nesse feriado? O primeiro passo é saber seu limite. Você não tem que comprar uma motocicleta e já pegar uma estrada. Seja que estrada for, seja que quilometragem for. Você tem que conhecer sua motocicleta, tem uma boa revisão. Você está bem fisicamente, mentalmente. E fazer pequeno percurso. Quando você quer pequeno percurso, uma viagem de 100 quilômetros. Depois você vai aumentando até você ser um motociclista interestadual. É muito comum a gente ver os motociclistas mudando o posicionamento em cima da moto na hora da curva. É correto esse procedimento? Vai depender da curva, não. Então você tem que saber o seguinte, como ele disse, isso é limite. Você não pode ser um motociclista recém tirado do CNH, pegar uma estrada ou pegar aquele navio urbano. Você começar a fazer movimentos bruscos na motocicleta. Você tem um bom CFC, treinar bastante. E aí você iria, paulatinamente, você iria fazendo viagens curtas, viagens pequenas, até chegar a uma viagem de 350 quilômetros ou de 500 quilômetros. Como se posicionar em relação aos outros veículos e fazer as ultrapassagens? Manter uma distância regulamentar, em torno de 50 metros, de 150 metros. Se você viajar em grupo, manter uma distância também de um motociclista para o outro. Está bem equipado, que é importante. E aí você chegará no final do seu destino. Quais os cuidados que se devem ter ao dirigir na pista com caminhões? Interessante. Essa pergunta é muito boa. Um caminhão, a estrada, nós temos um limite dentro da cidade e nós temos um limite na estrada. São dicas que eu passo para meus alunos. Então, por isso que eu falo de você ter experiência em pegar uma estrada. Em estrada não se passa em corredor. Mas se você não tiver essa experiência, se você não tiver essa malícia, a coisa dificulta para você. A motocicleta tem um equilíbrio dinâmico, qualquer movimento brusco, qualquer irregularidade na pista, um quebra-mola, um redutor de velocidade que surge próximo às cidades, próximas habitações, como eu digo. Você tem que ter esse cuidado e nunca viajar sozinho. Sempre viajar acompanhado com um amigo e esse amigo ter uma certa experiência. E em caso de pegar chuva na estrada neblina? Tem que ter um equipamento de chuva, tem várias marcas, vários modelos, tem que ser dinário, tem outra matéria do PVC. E no momento que é começar a chover, você procurar um acostamento, vestir esse equipamento e seguir sua viagem, reduzindo em torno a 50% dessa velocidade sua da via. Semanalmente, agora na época de chuva, na época fria, você a cada 15 dias, você está com o seu pneu calibrado, aqui dentro da cidade. Partindo para uma viagem, você já fez esse check-up, já está com o seu equipamento checado. A cada parada, a cada 100 quilômetros, é bom você lubrificar a corrente. E aí, em cada parada que você fizer para abastecer, você volta a calibrar esse pneu e seguir sua viagem com paz e tranquilidade. Existe uma vacina no mercado de origem americana, muito boa, eu uso na minha motocicleta. Você injeta no pneu antes da sua viagem, no dia a dia, no seu dia a dia normal. E esse líquido é um líquido selante, ele fica girando no pneu, pneu com câmera ou sem câmera. No meu caso, a minha moto não tem câmera, no caso da motocicleta. E aí, no caso de um furo, penetrou algum objeto, esse selante vai procurar o orifício e colar. Ou então, você levar um remendo a frio, que eu não aconselho muito, mas é interessante você levar. Esse remendo. A bagagem, nós temos bagagem de tanque, é vendida nessa loja de acessórios. Loja especializada, loja boa, tá? Vende bagagem de tanque. Tem os alforjes, tem uma mochila, você pode usar uma mochila não tendo a bagagem de tanque, não importa isso. Uma boa mochila, impermeável. Ou então, você, ó, embalar ela com saco plástico, suas roupas e outra coisa, pouca roupa. Levar pouca roupa numa viagem. Levar pouca roupa numa viagem. E aí, ó, embalar ela com saco plástico. Seja com saco plástico, seu corpo. E aí, ó.